Fala galera, depois de um longo tempo sem vídeo, estamos de volta e hoje com o unboxing de uma máquina da Oji, a nova 7.6 Mais uma parceria com a loja Total Bike aqui de Cantagalo Então eu queria agradecer mais uma vez o nosso amigo Fabinho Volu que emprestou essa bike E a gente vai tentar montar ela e mostrar como é que ela ficou pra vocês Fala galera, depois de um vídeo, vamos lá Tchau 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 Essa 7.6 é uma bike nova na linha Oji Ela é basicamente uma 7.5 Mas com algumas peças diferentes Ela utiliza componentes Shimano em vez de Zan E essa vem com o XT de 12 velocidades Então a principal diferença dela para a 7.5 É isso, o grupo XT ao invés do NX Aquele NX com GX que utiliza na 7.5 E também os freios em vez de ser o Zan Level é o XT Hoje ela é basicamente uma versão melhor da nova 7.4 Que vem com essa LX de 12 velocidades Essa bicicleta eu tive algumas surpresas positivas e negativas com ela Vou falar um pouco para vocês E a negativa principal foi o peso Assim que a gente acabou de montar A gente pendurou a bike E por surpresa o peso dela estava dando 12,4 kg Todo original Como essa bicicleta vai custar na faixa de 9 mil reais Eu esperava que ela fosse pesar bem menos Inclusive minha 7.5 pesava 12,2 kg Com o mesmo tamanho Mas acho que parte desse peso é explicado também Pela dimensão do pneu Que ao invés de ser 2.25 é 2.35 Ela também possui aros mais largos O eixo também é padrão boost Se você reparar também A blocagem utilizada na Shimano Ela tem aquela parte de fechamento da blocagem E o que usa na SRAM não tem É direto no parafuso Então alguns detalhes como esses Fazem com que a bicicleta fique um pouco mais pesada também Mas de qualquer forma Na minha opinião Isso não justifica ela custar 2 mil reais a mais Ela tem alguns componentes nitidamente superiores Ao da 7.5 e da 7.4 Como os freios XT Esse freio é muito leve, muito preciso Muito superior ao level TL que vem na 7.5 Os discos também são bem melhores Eu mexi um pouco com ela parada Não pude andar nela Porque é uma bike que vai ser vendida Mas parece que a passagem de marcha É um pouco pior do que a SRAM Então não gostei muito Achei a SRAM mais precisa Não sei se eu trocaria a 7.5 pela 7.6 Com essa diferença de valor A gente pode ver uma nítida melhora na construção do quadro da Oji Apesar de ainda manter aquelas soldas bem aparentes Ela melhorou bastante em dois pontos O primeiro é esse tubo central Que agora está mais reforçado E tem um formato de triângulo na base O que deixa a bicicleta com uma torção bem menor E o segundo ponto E o mais importante É que agora a traseira dessa bicicleta é oficialmente boost E com isso ela traz os cubos mais largos na medida 148 E além disso também a traseira foi totalmente redesenhada Para ter o melhor encaixe do eixo No caso do quadro 2019 da 7.5 por exemplo O encaixe do eixo passante na gancheira Era feito por fora do quadro E agora como ele passa por dentro Isso deve dar uma rigidez maior na roda E deve acabar com aquela folga crônica daqueles modelos Eu gostei bastante também do grafismo dessa versão Nessa cor preta, cinza e vermelho A bicicleta ficou bem discreta Mas também bem imponente E também percebi que os adesivos estão com uma qualidade bem melhor Falando um pouco sobre a qualidade desse grupo XT É um grupo muito bonito E com certeza bem construído Mas não achei ele superior em construção A um grupo GX Eagle por exemplo Vai muito de questão de gosto Mas se você olhar aqui O macaquinho, o câmbio por exemplo Você vê que o GX é muito mais rígido E também particularmente eu acho mais bonito Pessoal, vale lembrar que esse quadro também vai ser utilizado na 7.4 e na 7.5 Então se você gosta de Shimano e quer economizar Talvez valha a pena você comprar uma 7.4 E aos poucos fazer alguns upgrades Se você gosta de SRAM Pode ir na 7.5 tranquilo Que é uma bicicleta também de qualidade E agora com essa mudança na traseira da bicicleta Eu acho que ela vai ficar perfeita Mas se você é fã de Shimano E quer um grupo de qualidade como o XT Essa bicicleta vale muito a pena Apesar de custar 9 mil reais E pesar cerca de 12 quilos e 400 Ela tem um custo benefício excelente Pela qualidade dos componentes Essa bike vem com um grupo completo XT de 12 velocidades Incluindo cubos e freios Além disso vem com a suspensão monitor machete Aros e pneus mais largos O selinho em São Marco Era E esse quadro reformulado com a traseira Bush Vale lembrar também que esse K7 vem com a relação 10.51 Galera, obrigado por assistir esse vídeo Não esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal E se vocês quiserem mais vídeos com lançamentos da Oje Deixem aqui nos comentários Então até o próximo vídeo, valeu!